Boa tarde a você, Alberto Júnior, todos os internautas do Itapecru Notícias, Rádio Alvorada de Itapecru Merim e a Rádio Palmares de Entroncamento. Olha, Alberto Júnior, estamos já aqui em frente ao hospital Dr. Carlos Maceira, este que é um dos hospitais de referência aqui no estado do Maranhão, com relação ao trabalho de atendimento às pessoas em observação da contaminação do coronavírus. Nós estamos aqui, portanto, já trazendo detalhes um pouco sobre esta informação de que uma pessoa natural de Itapecru Merim, de 69 anos, uma mulher, portanto, está aqui em observação no caso de quarentena, ela que está sendo investigada o caso de coronavírus. Lembrando aos nossos amigos itapecruenses que acompanham toda a programação, que em Itapecru Merim foi divulgado que um caso positivo de coronavírus é oriundo do município de Itapecru Merim. E aí a gente aproveita, Alberto Júnior, para trazer também a informação de que conversamos agora há pouco, tivemos informações com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde de que o caso está sendo investigado. Realmente é uma pessoa de Itapecru Merim, mas que já, segundo informações obtidas, é que esta pessoa não é da sede do município, então, portanto, apenas é itapecruense e que estava aqui já na capital por vários dias. Tudo isso, depois de feitos vários exames, a pessoa foi identificada suspeita com esse caso. E em função disso, a orientação da Secretaria de Estado da Saúde é colocar em quarentena onde a pessoa fica em observação, para que também seja eliminado o vírus com todo o tratamento possível, onde está aqui sendo atendida no Hospital Dr. Carlos Macieira. Um outro hospital também que está sendo colocado à disposição aqui na capital é lá no Pan Diamante. Então, portanto, tem o centro de testagem do Pan Diamante. Ontem também inaugurou mais um centro de testagem aqui no Viva da Beira-Mar e está sendo colocada toda à disposição da população uma grande estrutura. Mais uma vez, lembrando, Alberto Júnior, a todos de Itapecrumirim, neste momento, a contaminação do Covid-19 agora é comunitária. O que significa isso? É que já está em nosso estado o vírus do coronavírus e, portanto, a qualquer momento, qualquer pessoa pode estar sendo contaminada no estado todo. As barreiras continuam funcionando nos limites dos municípios, mas o vírus já está constatado no estado do Maranhão, até porque nós pulamos de dois casos positivos para oito casos. Então, seis casos a mais já confirmados. E agora, o que resta à imprensa, que é um dos serviços essenciais, como da saúde e também da segurança, é informar que você, para evitar estar sendo contaminado, a melhor prevenção é ficar em casa. Nós vimos ontem na reportagem que as pessoas ainda estão transitando normalmente nas vias de Itapecrumirim, a feira funcionou normalmente. Não é assim que se faz a prevenção. Então, fico alerta aqui do Itapecrum Notícias, para que você não corra nenhum risco e não venha prejudicar também outras famílias. Ninguém sabe quem está com o vírus, então a medida preventiva e a orientação também do Itapecrum Notícias é que você fique em casa. Adilson Souza, de São Luís, para o Itapecrum Notícias. Eu volto com você, Alberto Júnior. Obrigado.